O sonho do Paulo Borges de unificar o calendário da moda brasileira tomou forma há 20 anos atrás. E são com essas imagens aqui da exposição Sonhando Acordado que a gente dá início à nossa cobertura da São Paulo Fashion Week. Logo no primeiro bloco eu já te mostro nosso diário de moda, a gente chegando, entrando no hotel, aliás um tratamento VIP do trip para a gente. E aí a gente já vai direto para a São Paulo Fashion Week e já te mostra alguns estilos por lá. Quem sempre nos recebe aqui é o hotel Trip Jesuíno Arruda, um hotel maravilhoso que eu faço questão de mostrar as instalações para você. Aliás, de cara já te convido para um café da manhã com o gerente, meu amigo Vinícius e com algumas fashionistas. Vamos lá? Sempre encontro você nesse hotel, né? É o nosso ponte de encontro toda temporada. É, oitão em Minas. Gente, e agora a gente está aqui com o Manda Chuva. Olha quem está nos recebendo para o café da manhã. Vinícius, é sempre um prazer. O prazer é meu e eu fico muito feliz de receber o James Silver. Fico muito feliz de falar com a Lagoas, com a Maceió, que é uma capital tão querida e tão bonita que eu gosto tanto. E hoje nós temos participações especiais aqui de Belo Horizonte e uma paulistana aqui, vizinha. Ok, então vamos tomar café. A gente veio aqui para comer ou para conversar? Vamos para comer ou para conversar. Então vamos lá, vamos lá. O nosso hotel está localizado no Itaim Bibi. É uma localização nobre em São Paulo, é uma localização privilegiada. Nós estamos próximos à Rua João Cachoeira, que é o shopping a céu aberto de São Paulo. Juntar restaurantes, bares, os melhores shoppings da cidade. E nós somos um hotel que recebe estrangeiros e brasileiros. Nós somos um hotel da rede Melhar Hotels International. Nós oferecemos no hotel todas as facilidades, tanto para uma viagem de negócios, quanto para um turista que vem a lazer ou a compras, programa cultural em São Paulo, por exemplo. Todo o nosso hotel, ele é composto de premium rooms. Então todos os apartamentos são de categoria superior e eles contêm todos os diferenciais para tornar a viagem do nosso hóspede a mais agradável possível. Então hoje o meu apartamento de categoria máxima é o premium king. Ele tem todos esses apartamentos, tem cama king size, varanda, com vista para o Jardim Europa e para o Itaim Bibi. Além de todos os diferenciais, nós temos dentro do apartamento cafeteira com caputino, chá, café. Nós temos ferro e tábua de passar roupa para a comodidade do cliente. Nós temos um cardápio de travesseiros, o menu, onde você pode escolher se você quer um travesseiro de pena de ganso, um travesseiro de pluma de ganso, um travesseiro ortopédico. Então são várias opções para tornar a sua estada ainda um pouco mais agradável. Eu adoro ficar aqui no hotel por causa dessas coisas, da localização. Acho o atendimento do pessoal super legal. Eles usam toda uma plaquinha com as paixões, esse interesse. Então é legal que você acaba puxando um assunto com a pessoa. Então a pessoa tá ali, música, esporte, né? Então é legal. E o café da manhã. A Aninha que trabalha com a gente, a nossa equipe de filmagem, ela é alucinada com o cookie daqui. Ela chega em BH falando desse cookie. Ultimamente o grande sucesso do café da manhã é o Biffé Light. Porque o Biffé Light, hoje com a pandemia, dia a dia, as pessoas estão super ocupadas com fitness, na academia e com alimentação. Principalmente via de fora de casa. Então o Biffé Light é o grande dica, é o grande sucesso. Porque ali você tem o Biffé Light, mix de cereais, mix de sementes, um cranberry, e tem um cereal que é muito difícil de encontrar, que é o cereal de açaí, que é uma fruta brasileira, que nós oferecemos no Biffé aqui no sul. Além do suco, que nós já falamos. Então hoje a grande dica é vocês virem aqui ao Biffé Jesus e Naúda para provarem esse Biffé Light, que é uma opção dentro do café da manhã. E nisso me trouxe uma novidade que eu achei sensacional, que é o suco detox. Suco detox. Eu adorei aqui, ó. Pois é, eu quero experimentar. Eu já tomei o meu. Nós variamos todos os dias. Com frutas vermelhas. Então cada dia nós fazemos um suco detox. Diferente, pra quem fica alguns dias não tem como enjoar. O restaurante Novedar tá aberto. Para o café da manhã, tá passante, pra moradores do bairro. E eu já te havia comentado anteriormente, vale a pena repetir. O almoço também tá aberto todos os dias com a sugestão do chefe Rodrigo Moraes. Sugestão do chefe de segunda a sexta-feira. Eu acho que ela fez uma transição entre o masculino e o feminino super esperta e contemporânea. Que ao mesmo tempo que tem um monte de elementos masculinos no feminino, tem alguns do feminino no masculino, que é super contemporâneo, que é um pouco essa mistura, mas ninguém querendo... Não é o homem querendo ser mulher, nem a mulher querendo ser homem. É simplesmente cada um pegando do outro o que acha legal e se vestindo por uma vida muito urbana, assim, muito contemporânea. Eu adorei. Você, na verdade, entende de cozinha, né? Foi finalista lá do Masterchef. Foi legal o programa? Foi bem bacana. Entendeu um pouquinho de cozinha e ainda não sou chefe, cozinheiro. Mas vamos lá. A gente chega um dia lá. Deve ter surgido várias propostas pós-programa, né? Ah, tem. Tem bastante coisa legal acontecendo. Acho que no final do semestre, vamos ver. Acho que tem novidades por aí. Agora a gente quer saber se você é fashionista também. Encontramos você aqui no desfile da Lili Sat. O que você achou do desfile? É, na verdade, eu gosto bastante. Tenho vários amigos que têm marcas independentes, de camisetas, camisas e tal. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu achei o desfile, apesar de não ser entendedor do assunto, mas eu achei bem legal. Uma coisa meio folk, assim, meus anos 70. Meio... um pouco de camurro. Você entende um pouco disso, porque eu trabalhei com móveis e decorações também, então tecido e tal. Mas achei bem legal. Música boa. Achei bem interessante. Muito legal ver o desfile de dentro, assim. Eu achei lindo o desfile. Bem 60. Ela deu uma ousada, um desfile mais moderno, diferente das outras coleções dela. Você enxergou em que looks? É, eu gosto muito dos looks que têm bastante cores. Eu achei bem bonito o sapato. Tem uma opção baixa também do mesmo tipo de sapato. Ah, acho que todos os... Eu não sou muito dos longos, mas as versões curtas eu achei bem lindas. Música As roupas são muito... Será que eu posso dizer usáveis? Muito fáceis de usar. Muito pro dia a dia. Adorei a cartela de cores. Música É uma roupa muito pro dia a dia. Música Onde uma chefe que sabe tudo de nutrição vai nos ensinar uma receita super especial no caçarola. Por isso, se eu faço você, sai daí por nada. Música Música